Oferecimento Crefisa, crédito para negativado, não fazemos consignado, venha para Crefisa. Misteriosos são os caminhos da vida. Alguns levam homens a luz, outros os atiram nos abismos das sombras. Esse destino é o homem mesmo quem traça, através de suas escolhas e do uso que faz dos dons que recebeu do Criador. Para o bem ou para o mal, cada um de nós tem sua missão na Terra. Muitos bons dias, bons dias. Será que a senhora pode me dar um copo d'água? O meu nome é Ana. A casa é a sua. A senhora não existirão todo da cidade até aqui? Sim, senhora. Bom, ainda que mal lhe pergunto, estou indo para onde? Para uma cidade um tantinho longe daqui. Onde dizem que tem uma imagem de Santa Teresinha que é milagrosa. Já ouvi falar. Não tive oportunidade ainda de conhecer. A gente tem muito trabalho por aqui. Mas eu admiro. A senhora andou isso tudo para ver a imagem? A gente tem um coração muito devoto. Estou vivo no ponto dos mistérios. Bom, eu só não convido a senhora para ficar, porque justo hoje é o batizado deste aqui, ó. É o Lucas. Esse aqui é? É o filho temporão, o meu chão topo. Lucas. Lucas, Lucas. Mas a senhora tem um outro filho, não tem? É, tem o Marco. Como é que a senhora sabe? Vem cá. Ei, que menino bonito. Pequeno, pequeno assim, nem sabe quanto ainda tem que viver. A vida, os acontecimentos, também são mistérios que a gente vai desvendando. A senhora sabe? Esse menino tem um dom. Como é que a senhora sabe? Estou vendo nos olhos dele. Eu gosto de falar nisso. Ele fala umas coisas. Que vê gente, que tem um amigo que ninguém conhece. Mas eu acho que isso é coisa de criança. A senhora sabe, esse menino é abençoado. Tu sabia que tinha visita, Ana? Eu já estou de saída. Eu só parei para tomar um copo d'água. Eu ainda tenho que andar muito até o entardecer. E eu sei que vocês têm que seguir. Se a senhora quiser, a gente se apenta na caroça. Agradecida. Eu vou por outro rumo. Ó, leva esse pão. Para comer na viagem. Eu agradeço. Água e pão. A senhora me deu os alimentos da vida. Esse menino tem uma missão. Uma bonita missão nessa vida. Uma missão? Vai chegar a hora que ele vai ter que escolher um caminho. Que seja o caminho de luz. Até mais ver. Boa sorte. A senhora não me disse seu nome. Me chamo Cleide. Tia Cleide. Deixo a minha atenção com vocês. Tia Cleide. O que é isso? O que foi, filho? Estou sentindo uma coisa esquisita. Que medo. Medo de quê, filho? Está tudo nos conformes. O batizado do seu irmão vai ter peça depois. Ih, vai ter doce, bolo, que você gosta. Para que o medo? Aquela casa vai cair. Aquela também. E aquela. Ih, você tenha muita imaginação. Está portando a cidade toda. Não briga comigo, Jacó. Hoje é dia de ferro. Não estou brigando, não. Eu fico pensando. Ô, Max, eu e sua mãe. A gente cuida da terra, das ovelhas. Agora você, filho, parece que... Tua cabecinha, parece que tem asa. Boa. Com medo. Não tenha medo, não, filho. Estou aqui para proteger você. Anda, Jacó. Ainda bem que chegaram. Atrasaram um pouquinho, minha irmã. Ai, desculpa, Olavo. Passou uma mulher na entrada, pediu um copo d'água e aí a gente teve um dedinho de prosa. É, e andando para longe, atrás de uma santa. Se há de ferro, há de chegar. Já sabe o nome que eu... Toda segunda noite, Núio Novor Solteano. Você está em casa, numa boa, de frente para a TV, esperando seu time entrar... Você está em casa, numa boa, de frente para a TV, esperando seu time entrar... E aí, você está em casa, numa boa, de frente para a TV, Sonho... Eu podia ter visto e não vi De que adianta saber Eu não posso entender Olha pra mim Deus Olha O meu coração está sangrando Eu perdi o meu irmão O meu Lucas Ele era mais que o meu irmão Era uma parte de mim Eu não quero esse poder Eu não quero ter sonhos Intuições De que adianta saber Que eu não posso impedir O senhor O senhor contou a minha própria carne Tira de mim Tira de mim esses olhos Tira de mim essa luz Se um dom especial É dado pra alguém É pra mudar o bem Na luta contra o mal É como a luz do sol Que toca o cristal E em sete cores Mostra sim Que tudo é natural É como o som do mar Que vem nos alcançar Pra nos mostrar o amor O amor que existe além do olhar O amor que existe além do olhar O amor que existe além do olhar O amor que existe além do olhar